E aí meus queridinhos, cara, hoje ó, mano, sério, sério, fica ligado no vídeo que esse vídeo, cara, tá top demais, vem trazendo novidades, isso mesmo, atualizações de última hora, meu querido, então se inscreva no canal, ativa o sininho pra mais vídeos, então, bora lá pro vídeo, bora! E aí meus queridinhos, como vocês já sabem, sim, vai vir coisa nova pro PKXDzinho, e eu tenho, ó, cara, mano, sério, vai vir muita coisa, sério, tipo assim, tu não tá ligado, vai vir muita coisa diferente pro PKXDzinho, mano, 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 o PKXDzinho tá melhorando a cada dia que passa, cara, sério, a cada dia que passa, Ele tá melhor e melhor, mano, ó, não, essa atualização, cara, que vai vir, vai mudar totalmente, ó, totalmente o jeito que tu viu o PKXD, nossa, nossa, que isso, não, não, sério, vai tá muito bonitinho, vem umas novidades que eu vou falar pra vocês certinho, vou dar, ô, deixa eu achar meu peito aqui, né, cara, que eu perdi, ah, tá aqui, porque tem muita coisa, muita coisa, então fica no vídeo aí, assiste até o final, porque, ó, tem novidades E a novidade que eu quero falar pra vocês é o seguinte, pra quem gosta de live, essa é pra quem gosta de live, hein, live, live mesmo, hoje, lá no Guter Games vai ter live de PKXD, tá, meu querido, vai lá, corre lá, sim, vai ter live de PKXD, no Guter Games tá tendo live um pouquinho de jogo de um pouquinho de tudo, tá, já tá tendo GTA, teve bastante GTA agora, vai, eu vou trazer agora também o quê? Ah, PKXD, meu querido, se liga, se liga no Guter Games Tá aí, galerinha, ó, muito obrigado, tá, todo mundo se inscreveu, mil inscritos, muito obrigado, ó, GTA aqui, ó, que legal, mano, vocês não gostam de corridinha, cara, eu adoro corridinha, mano, olha isso, olha essas corridinhas aqui, cara Essa corridinha aqui se carregar, né, se carregar Não, olha essa corridinha aqui, mano, que doidero, olha isso, olha isso, olha isso, mano, é estilo, é estilo Hot Wheels, cara, quem aí gosta de Hot Wheels? Olha isso, olha que legal, cara Ó, eu gostei, e vocês gostaram? Não sei, mas vai ter live de PKXD lá no Guter Games, meu querido, então já sabe aonde se inscrever, vai lá, corre lá, se inscreve lá Pra mais vídeos, meu querido, isso mesmo, e hoje vou falar de tudo que vai acontecer, dessa nova atualização que, pelo amor de Deus, tomara que pare de travar meu PKXDzinho, mano Peraí, já voltamos Mas vamos lá, galerinha, vamos lá, vamos lá, vamos lá, que já vou falar tudo pra vocês, que, ó, vai ter, mano, mano, vai mudar muita coisa E eu tenho imagens pra vocês, tenho imagens, vou mostrar imagens pra vocês, alguns spoilers que teve lá do... Mano, peraí, vou uma coisa... Não, depois eu vi uma coisa aqui de robozão Que eu acho que não tinha, não tinha reparado antes Vamos fazer essa corridinha que eu tô com saudade de PKXD... Mano, quanto tempo que eu não venho aqui pra Crazy Run, galera Quem me acompanha sabe que com o PKXDzinho trava toda vez que eu tento entrar aqui, cara Ai, é triste, é triste, cara, ai, meu Deus do céu Mas não dá nada, eu tô feliz, sabe por quê? Porque tem atualização, meu querido, meu Deus do céu Vem atualização, mano, se inscreve no canal, ativa o sininho pra te ficar por dentro dessa atualização aí, meu querido Se tiver algum código também secreto, alguma coisa do tipo aí, já tu vai ficar sabendo pelo meu canal aqui Que pode ficar tranquilasco, fica tranquilasco que eu vou passar os códigos que se tiver, tá, galera? Não sei se tem código ainda, mas tem improvável que vai ter algum código pra vocês, né? Que sai atualização assim, vai sair... Ai, meu Deus, verdade, verdade Vai sair a casa da Hello Kitty também Tem data, já passei em um vídeo a data mais ou menos que vai estar a casa disponível Se tu não viu ainda esse vídeo, vai lá, corre lá que tu vai entender muito bem Desta maravilhosa casa gigante, mano, casa gigante, uma mega casa Mega, 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 mega casa Vamos lá, ó, tenho certeza que... Vamos ver Vamos ver o que será que o pet vai pedir O que vocês acham? Não, comenta aí agora Se é... Ó, eu acho que vai ser... Sono Eu acho que ele vai querer dormir Vamos ver quem vai acertar, o que o pet vai querer O que o Juninho vai querer, o meu petzinho Juninho... Ah, quer dormir, meu querido Ele quer dormir, ele quer dormir Vamos levar ele lá e vamos ver esse meio Olha ali, eu não tinha visto isso aqui ainda, galera Olha ali, que da hora, cara Um minigamezinho ali Tá, vamos lá E, galera, eu vou falar pra vocês, hein Novo, novo menu Novas casas Mano, que caixa de... Ah, tá deixando a gente louco das ideias, meu querido Vamos levar aqui E já vamos ver Eu vou ler o e-mail pra vocês, tá? Eu vou ler o e-mail certinho pra vocês Pra vocês ficarem ligadinhos do que que tá acontecendo, tá? Então, pera aí Vamos ler o e-mail Se liga, se liga, Dó Olha, se liga Novo menu de casas Agora vai ser possível visualizar de uma maneira muito mais dinâmica Ou modelo das casas disponíveis pra comprar Mano, você não tem noção Ó, com esse novo menu você vai ver facilmente informações como Quantidade de andares e cômodos Quantidade de imóveis que cabem na casa Olha só, não sabia dessa Tem quantidade máxima de imóveis Olha só Planta no geral da casa, né? Dá de ver o desenho dela E o preço que ela tá... Ah, e uma coisa muito legal Que... Ó, muito legal mesmo Muito legal mesmo Achei da hora Ah, eu saí antes Pera aí, pera aí Deixa eu... Deixa eu botar ele lá de novo Vamos mostrar a imagem pra vocês do novo menu É, meu querido Tem imagem Por isso que eu falo Se inscreva no canal Ativa o sininho Compartilhe com todos os amiguinhos Compartilhe pra eles se inscreverem no canal do Guter Porque, ó, trago muitas novidades Muitas novidades pra vocês Todos os dias, meus queridos Muita novidade, muita novidade Tá? Se liga... Se liga nessa imagem Isso aqui é um menu, ó E o menu, como eu esqueci de falar pra vocês Vai ter como visitar, tá? A casa antes... Antes de comprar Tu já pode conseguir ver a casa, tá? Eu não entendi... Ó, dá de... Ó, tá dizendo aqui Visitar a casa antes de comprar Showroom É como se fosse isso mesmo Ó, esse aqui vai ser o menu novo Do... Do... Do GTA Do PK-XDzinho Pra olhar a casa Hoje o menu... O menu da casa tá assim, ó Tá assim o menuzinho da casa Quer ver, ó Tá? Olhar pra casa, né, meu? Bem Ó, é... Hoje o menuzinho da casa é assim, ó, né? Ó a diferença Tem uma... Sentiram a diferença? Viram a diferença aqui? Opa Aqui, ó Olha aí Olha a diferença, né? Assim é o PK-XDzinho Assim é o novo menu Viram? Uma grande diferença Eu gostei bastante desse menu, hein? Dá de ver muito melhor a casa Aqui a casa fica pequenininha Não dá de saber nada da casa, né? Como ali E agora a gente vai saber Quantos quartos Quantos itens Pode colocar Vou colocar dentro da casa E... Cara Top Top Vai sair essa atualização Então, como eu falo Se inscreva no canal Ativa o sininho Para mais vídeos Meu querido Sério Sério Se inscreve E ó Também se inscreve Lá no Router Games Meu querido E vou falar mais Eu vou falar mais Fica ligado Que ó Vem a casa Da Hello Kitty Vem muita coisa Se inscreva no canal Se inscreva Para a gente não perder Nada Meu querido Ah E também No próximo vídeo Meu querido Vou falar pra ti Vou falar pra ti Vou falar pra ti Tem uma outra novidade Também que tá pra ver É Meu querido Então se inscreve no canal Que tem mais uma novidade E que tu vai ficar sabendo Logo, logo Pelo canal do Glotter É isso aí Mas então pessoal Muito obrigado A você que assistiu Até o final Tá? Beijão, beijão Pra vocês Olha aí Todo mundo aqui Se divertindo Com o PKXDzinho E é isso então Vou ficar brincando Um pouquinho com eles aqui E até mais Falou Beijo